É verdade, olha, e nas pesquisas, vou falar aqui de outro assunto, porque nas pesquisas sobre taxas de contaminação do novo coronavírus, o Piauí, nós temos ouvido falar muito a respeito de um assunto, Cláudio, de um dado, que é os indicadores de transmissão, que no dado momento era 0,09, 1,5, 1,3, 1,9, que é a capacidade de infecção de cada uma das pessoas. Mas o que significa exatamente essa taxa de transmissão? Como ela é calculada? Qual é o peso que ela tem nas decisões que serão tomadas pelos administradores? Vamos acompanhar na reportagem. Na manhã de hoje, o número de casos confirmados da Covid-19 no Piauí se aproximava de 8 mil, com 205 mortos. Só ontem foram 806 positivados. Já o índice de transmissão do novo coronavírus está em queda, segundo o governo do Estado. A última avaliação aponta 0,9. A taxa de contaminação é calculada dividindo o número mais recente de casos confirmados pelos registros anteriores. Por exemplo, se em uma semana tivermos 5.400 infectados e na última avaliação eram 6 mil, o resultado dessa conta vai dar 0,9, o que significa dizer que uma pessoa está transmitindo o vírus para, no máximo, mais uma. O chamado R0 é um cálculo baseado nos testes rápidos realizados por amostragem em diferentes regiões do Estado. A última pesquisa envolveu 3.999 pessoas em 11 municípios. 107 testes tiveram resultado positivo para a Covid-19, o que representa 2,6% das pessoas testadas. É por esse mecanismo que o Estado também faz a estimativa de disseminação da doença. Ou seja, 2,6% do total de habitantes representam mais de 80 mil piauienses. Mas essa não é uma conta tão simples. Vários outros fatores são avaliados. Segundo esse matemático, o resultado de uma pesquisa não é suficiente para garantir que a taxa de transmissão está abaixo de 1. O que está acontecendo agora? O último teste sorológico feito aponta uma diminuição nesse crescimento. Uma diminuição que a gente fala de R0 igual a 0,9. Porém, nós observamos que esses testes sorológicos são feitos com os testes rápidos. Testes rápidos têm uma porcentagem muito grande de falsos negativos. Portanto, para você ver efetivamente o comportamento dessa curva de crescimento, você precisa de outros pontos. Por exemplo, mais um teste, mais uma rodada de testes, para a gente poder confirmar se esse R0 realmente está maior ou menor do que 1. Outra preocupação é a de que a transmissão é dinâmica e há muitos casos de subnotificação. Aplicando a taxa de 0,9 em cima de 100 infectados, por exemplo, teríamos 90 novos casos. Já sobre 800, seriam 720 pessoas a mais contaminadas. Esse infectologista alerta que a dinâmica vai depender do cumprimento ou não das medidas de segurança. Ter uma taxa de transmissibilidade baixa e um relaxamento do isolamento social não significa dizer que estamos livres da pandemia e que as medidas de contenção para a transmissibilidade do coronavírus devam ser esquecidas. Se vai ter relaxamento, nós devemos apertar a questão da taxa dos cuidados, de fato, para a prevenção da transmissibilidade do coronavírus. Se a abertura do comércio acontecer e as medidas de contenção para a transmissibilidade do vírus não for na mesma proporção, nós vamos ter um aumento dessa taxa significativa porque ela é dinâmica. Em outras palavras, trazer precisão. Essa análise não é simples, não é fácil, mas é preciso se aproximar ao máximo dela, né, Cláudia? É, é apenas um parâmetro, um norteador, mas a prevenção deve ser ainda a maior preocupação de cada um dos habitantes, né, Joelso?